Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito no pique do Goiás, daquele rolezinha tarde, domingão Daquele jeito, quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, se você gostar deixa aquele like, arrebenta o like mano Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando o canal, tá de um jeito bacana, a galera tá interagindo bastante Se você ainda não segue lá no Snapchat, no Facebook, segue lá No Snapchat eu deixo bastante informação sobre o canal, beleza? É nóis, vamos que vamos daquele jeito Muito obrigado a galera aí que ajudou aí na... No vídeo do Daily Vlog aí Colocou uma meta de 5 mil likes Batemos o caralho Batemos a meta mano, a metafetamina, vocês tá ligado? E em breve tem de novo Então vamos fazer daquele jeito né mano Pegar um... Um fluxo monstro mesmo, daqueles top, tá ligado? E filmar Assistir o vídeo que eu postei várias vezes Pra ver O que que não ficou legal, entendeu? E eu descobri que eu tenho que ser mais cara de pau ainda Eu tava andando com a câmera segurando aqui Você tem que andar segurando aqui, tá ligado? Foda-se que os outros tá Olhando pra você e pensando É mano, dá vergonha Eu falei pra vocês que eu era noob no assunto Falei brincando Tipo, essa parte de cortar o pedaço de um vídeo Colocar no meio de outro E pá 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 E pê 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 Isso aí até... Isso aí é até de boa, tá ligado? Problema mano É tipo assim O roteiro do bagulho, tá ligado? É igual o rolê de moto, velho Rolê de moto Os primeiros mano Ixi, era mó... Paradeira Eu tava com vontade de dormir, tá ligado? É foda mano Não deixa de tá acompanhando o vídeo até o final, hein? Continua aí com nós aí Se tá ligado, daquele jeito Logo mais tem aquele fluxo monstro Xoxota 6 Play também vai vir aí Uma galera pedindo aí Xoxota 6 Play, velho Eu acho que uma galera nova que tá aí no canal Não deve ter assistido ainda Então se você quiser dar uma observada Procura aí Xoxota 6 Play É um jogo que eu faço de moto De quantas pessoas olham No rolê Tá ligado? E... Tô montando aí a terceira edição A primeira foi Quantas mulheres olhavam E a segunda foi Pânico na balada mesmo, né? Todo mundo que olhava Mano, estourou pra cá, velho Vamos ver se vai arrebentar o recorde da próxima vez Mas tem que fazer num fluxo, tá ligado? Porque se fazer num... Que nem num dia que nem hoje Que ó Tá roto a calma, mano Tá mó calma Galera essa porra Pode falar Oi, mano A frente da moto levantando Cara Oi, tio Oi, Mustangão, mano Que nervoso Vocês deu pra ver? Caralho, mano A moto tá levantando sozinha, mano Vai achando que XJ não anda, cuzão Vai ganhar de monstro, irmão Eu amo essa moto Mota louca da porra Tô lá no aniversário ali Uma amiga nossa Feliz aniversário Ana Letícia Félix Sua linda E é nóis Vou postar tudo por Snapchat hoje Por isso que eu falo, mano Acompanha lá, velho Passar na frente de um barzinho ali Vamos ver se tá tendo movimento ali Espero que não esteja parado Mais que minha vida amorosa Esse não é uma vida amorosa parada É a minha, tio É tenso o bagulho, mano É tensíssimo É... Vamos ver se vai passar na frente do Varandas ali É um barzinho bem, mano Bem naqueles... Da hora mesmo que tem aqui Só que a galera fica mais lá dentro, tá ligado Então, tipo assim Não sei se vai dar pra ver o movimento nervoso Vamos ver Nós observa, não é observador, né, mano Observador de tudo Deus no comando Quem me viu mitinho Quer ouviu a verdade Snaleirinho de novo Aí nós não aguenta, cachoeiro Cadê meu botão Vai, baixa Olha os radars aqui, moleque Parece o Big Brother Olha ali Não sei se vocês estão vendo Muita câmera, né, velho Tem um radar pra velocidade 60 km por hora Um radar pra sinal vermelho E se você parar em cima da faixa de pedestre ali Você toma multa também Tudo que você fazer você toma multa, tá ligado Payday Nossa, tomei multa É foda É tenso, cachoeira Ô, padaria aqui, ó Vixe, quando eu estava aqui na faculdade Aqui na Unifil, mano Pensa num bagulhinho que era da hora Dois real, irmão Salgadão Salgadão regado mesmo Comi, hein, mano Por isso que eu tô gordo desse jeito Ih, fechado Falando que bagulho tá mais parado que minha vida morosa Vocês não acreditam Da porra Puxou, subiu, doidão Essa é a minha xoxota Vocês, né, parceiro? Trombaú Fernandinho Henrique ali Vai te sinalizar Nessas horas eu podia estar de bicicleta, né, mano Pelo menos eu atravessava na calçada aqui Ó, que se foda Já viu o bicicleteiro tomar multa, mano? Bicicleteiro não Ciclista, né, mano? É foda, véi Eu tô montando aí, galera Um vídeo de... De perguntas Eu não sei como que vai se chamar o título do vídeo ainda, beleza? Se vai ser Mike Responde Se vai ser Louco da Cabeça Responde Se vai ser 021 Responde Sei lá, eu tava pensando em... Talvez Talvez Um talvez Bem talvez mesmo Aquele talvez que é talvez pra cacete Em criar outro canal Outro canal só pra pegar e falar Tipo assim, pra fazer um vlog Pra fazer o daily vlog Falar bosta Mas não sei, mano Não sei Tipo assim Sou muito apegado com esse canal aqui E tem minhas correrias, né, mano Por causa do serviço Da faculdade Pra mim pra faculdade agora, mano Só falta um semestre Graças a Deus Eu faço análise de desenvolvimento de sistemas Pra galera que pergunta aí É... E é bem corridão, mano Tipo assim Trampar o dia inteiro Daí chega a noite Você tem que ir pra aula ainda, véi Daí tipo assim Você sai 6 horas do trampo Às 7 você tá na faculdade Sai 10 e meia É, e mano Você chega em casa Você quer dormir, véi Você quer dormir não Você tem que dormir, né Porque senão Senão você toma no cu no outro dia É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda Muito obrigado mesmo, véi De coração Não imaginava que esse canal ia chegar Do jeito que ele tá hoje Não imaginava Não me passava pela cabeça Vou encerrar por aqui Desligar a câmera aqui Encostar É, nós Tamo junto, hein Fui Tchau 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 Tchau